O Brasil vai responder as Forças Armadas? O senhor vai deixar o Código Fonte ser imposto? O Brasil precisa estar em resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, Mané, numa mola. É sério. Não, ministro, não, ministro. O Brasil defende. O Brasil defende. Você, ó. Não, só tem contatone. Não, tem contatone. Eu tô filmando aqui também. Filmou aí, amor? Não, eu também tô pedindo a sua. Não, eu não pedi a sua opinião. O senhor diz uma coisa. Não, você é figura pública. Perdeu, não. Vamos ver. Vamos ver se perdeu. Vamos ver se perdeu. Perdeu, Mané. Vamos ver, então. Vamos ver. O Brasil tá parado de vergonha. Vocês têm vergonha. O Brasil tá parado. Mané, perdeu. A necessidade existe, mulher. Perdeu. Mané, perdeu. Para a necessidade existe, a mulher. Vamos ver. Vamos ver, Priscila. Onde está aí? Filma dele. Filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se perdeu com a segurança. Perdeu, Mané. Perdeu, Mané. Quem tá aí? Randolph Rodrigo, presente? Olha lá, ele mesmo aí, ó, gente. Olha lá. É, senador, coronel da Campandulu. É, só gente fina aqui nesse voo, hein? Tava na Copa. Tava na conferência. A Campandu, presidente. Olha, a conferência. O clima. A conferência, o clima. Pra que o clima se o país está destruído? Né? 14 anos do PT. Bolsonaro deixou o país destruído. É, deixou? Ah, e o bandido que ficou lá preso? Não, mas Bolsonaro deixou esses 4 anos. Ah. Bom, bora brigar aqui de quem filma. Bora e vem aí, ó. Bora, vamos brigar aqui de quem vai filma melhor. Olha que lindo. Olha que lindo. Deixa eu contar uma coisa pra você, ó. Não, só tem que contar boa nenhuma aqui. Não, tem que contar sim. Eu tô filmando aqui também. Não pedi sua opinião. Filma aí, hein? Não pedi sua opinião. Eu também não tô pedindo a sua. Não pedi a sua opinião. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura pública. Perdeu, Mané. Perdeu, Mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, Mané. Vamos ver se perdeu. Não apela. Vamos ver, então. Vamos ver, Brasil tá parado. Perdeu, Mané. Vocês têm vergonha, Brasil tá parado. Mané, perdeu. Brasil tá parado. Mané, perdeu. Perdeu. Mané, perdeu. Então, vamos ver. Perdeu, Mané. Vamos ver. Tá filmando aí, Priscila? Perdeu. Isso aí, filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu. Vamos, vamos assim. Vamos, vamos resolver. Não, vamos resolver aqui da segurança. Perdeu, Mané. Perdeu, Mané. Perdeu, Mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, Mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, Mané. Não apela. Vamos ver, então. Malandro é malandro e Mané, Mané. Pode crer que é malandro é malandro e Mané, Mané. Pode crer que é. Tá ligado aí? Olha, tá certo. Olha o Valdeci, esse cara gente boa aqui. Mas olha, não deixa ele passar próximo da sua casa, viu? Se passar ali e deixar a moto com a chave... Malandro é malandro e Mané, Mané. Não pode crer que é. Malandro é malandro e Mané, Mané. Pode crer que é. E malandro é malandro e Mané, Mané de sangue. Pode crer que é. Malandro é malandro e Mané, Mané. Não pode crer que é.